Olha aqui gente, hoje eu vou fazer um mousse de limão Aqui os ingredientes vão ser esses Eu vou estar usando ó, de hoje é condensado Dois cremes de leite O suco de quatro limão E aqui ó, dois pacotes dessa bolacha aqui ó Dois pacotes dessa bolacha Eu vou colocar aqui O creme no liquidificador Pra mim bater Olha aqui gente Eu vou quebrar essas bolachas aqui ó Quebrar tudo em elas Tá? Vou quebrar elas E vou aqui nesse Nesse creme aqui Eu vou estar usando esse suco desses quatro limão E uma Uma gelatina aqui ó Essa gelatina aqui de limão E eu não vou estar fazendo ela, vou estar só colocando aqui dentro Assim Aqui dentro Olha aqui eu vou fazer Colocar assim ela, eu não vou fazer ela E eu vou estar colocando aqui também Olha o suco do limão Olha aí gente, olha Já quebrei a bolacha Ela vai ficar assim E eu vou bater aqui o mousse Olha aqui a consistência não dá mais Olha só Tá consistência O liquidificador não tem pouco nem de bater Tá vendo? Olha O creme já tá pronto Olha como ele fica Olha bem grosso Aqui eu vou dar uma ajeitadinha nele aqui Pra mim Colocar as bolachas Vou colocar mais um pouco dele aqui Olha só Olha só Olha só Ela já vai colocar assim Olha só Olha só Vou dar uma baixadinha nelas aqui E vou estar colocando o resto do creme E vou estar colocando o resto do creme Para aí Deixa eu dar uma guardada Olha aqui gente Olha aqui gente Olha eu já terminei de De colocar aí Aqui ó Então Esse pacote de bolacha aqui Eu vou cobrar ele aqui ó Dentro do pacote dele Tá? Aí eu vou estar colocando aqui por cima Já tá pronto Agora eu vou colocar aqui ó Agora eu vou levar ela duas horas na geladeira E depois eu vou mostrar pra mostrar pra vocês E depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou Olha aqui gente ó Já tá pronto Olha Tá? E a sobremesa fica assim ó Mãe 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 Vou tirar aqui ó Já tá boa Ela ficou assim Mãe Olha aqui gente ó Olha que fica bonito Olha aqui gente Tá bom Obrigado.